Graças e paz, irmãos amados, uma boa tarde, um refrãozinho de louvor para estarmos repensando como estamos agindo, como estamos vivendo e se estamos sendo prudentes, como as cinco virgens prudentes. E se amanhã Jesus voltar, como está as nossas vestes? E se amanhã Jesus voltar, como é que estão as minhas vestes? Como é que vou me apresentar diante do Pai, diante do Mestre? E se amanhã Jesus voltar, como é que estão as suas vestes? Como é que vou me apresentar diante do Pai, diante do Mestre? Diante do Pai, diante do Mestre? Quai, seu app de vídeos curtos.